A harmonização facial, cada vez mais requisitado, tanto pelas celebridades como pelo público em geral. Nos últimos anos, o interesse por esse assunto cresceu como uma forma de tornar as linhas naturais dos pacientes em uma feição que agrada cada vez mais. Bom, vamos então acompanhar o material que a gente preparou para você aí de casa hoje. A harmonização facial é o procedimento queridinho entre as celebridades e consiste em uma série de técnicas para garantir mais assimetria ao rosto. E falando em celebridades, hoje aqui com o rei da harmonização facial, Dr. Calil Cesar Marão. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, doutor, hoje nós trouxemos aqui para o programa famosos que fizeram alguns procedimentos, o antes e o depois. E eu quero que o senhor fala quais são os procedimentos, quais foram as técnicas que foram feitas ali. E eu já quero começar então com o Daniel Rocha. Certo, vamos lá. Vocês me mandaram a imagem aqui do Daniel. Segundo a reportagem, estava escrito que ele fez a região da maxila e a região da mandíbula, né? Aqui, possivelmente, não necessariamente, ele pode ter feito também uma bichectomia, que você nota um aprofundamento aqui da região da bochecha. Esse procedimento que ele fez, levando em consideração que a reportagem está concisa e que foi feito exatamente aquilo, se trata de preencher a região do malar, a região do zigomático, da mandíbula e do queixo. É interessante que a gente tome alguns cuidados para que isso não se exceda, para que não fique muito... O pessoal falava antigamente do Robocop, né? Muito quadrado. Então, a gente busca hoje uma naturalidade. Mas, claro, que isso depende do paciente. Às vezes o paciente quer algo mais imponente e aí a gente puxa um pouco mais para o artificial. Quando o paciente quer algo mais natural, a gente puxa um pouquinho mais para o natural. Dentro da foto que vocês me encaminharam aqui, eu acredito que ele ainda esteja um pouco inchado do procedimento, que eu acho que o volume ficou um pouco excessivo aqui pela foto. Então, acredito que tenha sido o pós-procedimento ali, às vezes, com uma semana. O ideal do procedimento com ácido hialurônico é que se aguarde entre um mês e dois meses para se ter o resultado final. E muitas vezes se faz necessário também um refinamento. Olha, gente. Bom, vamos então olhar aí a próxima imagem, que no caso é do Alok, ele fez a mandíbula. Olha, deu uma diferença muito boa, viu? Deu, deu uma diferença muito bacana. Isso daqui é muito legal porque quando você coloca a mandíbula, tanto no homem quanto na mulher, tá? Você traz um ar de saúde. Uma mandíbula grande significa uma saúde privilegiada, visto que a mandíbula possui um músculo chamado masseter. E se a pessoa possui um músculo proeminente, isso significa que as outras musculaturas também estariam da mesma maneira, pelo menos é a ideia. Então, quando você projeta a mandíbula, você traz um ar muito mais sensual, tanto para o homem quanto para a mulher. Lembrando de tomar aquele cuidado de não ter o excesso, né? Particularmente, gostei bastante da foto, achei que ficou bem legal. Deu uma alongada no rosto dele também, ficou muito bonito o caso dele. Pois é, doutor. E aqui falando, a gente já mostramos aqui dois homens, esse procedimento da mandíbula é muito querido por eles, né? Porque a maioria dos homens fazem mandíbula e maxilar. Sim, demais. A mandíbula, ela é um dos procedimentos preferidos aí do público masculino. Exatamente porque uma mandíbula avantajada, ela traz um ar de masculinidade maior. Ela traz um peso maior para a face, um respeito maior. A gente fala um pouquinho disso em programação neurolinguística, em leitura fria. Aquela coisa que você olha para a pessoa e você cria uma perspectiva de como que ela é. O homem, quando ele tem uma mandíbula maior, isso traz um maior respeito. Você vai olhar ele de uma maneira diferente de um homem que tem a mandíbula muito fina. O homem que ele tem a mandíbula grande, isso daí traz um ar de masculinidade muito pesado. Então, é um negócio bacana. Pois é, eu vi que eles estão gostando bastante. Bastante. Bom, vamos então para a próxima fotinha. Vamos lá. Olha, o Dinho esse. O Dinho fez lábios, olheiras, mandíbula e botox. Aí, ó, mais um com mandíbula. É, e aparentemente na foto aqui o narizinho dele está vermelho. Acredito que ele tenha feito uma rinomodelação também, tá? É. Parece. Parece. É, bom, aqui a gente pode ver um procedimento que não é feito muitas vezes pelos homens, mas que eu vou abordar, que é a boca. E fica muito bom. Fica muito bom. Ah, eu gostei também daquele resultado. Sim, ficou bonito demais. Eu achei muito bacana. Percebe-se que ele fez algo aqui. Ficou aquele artificial, mas não ficou muito artificial dentro dessa foto aqui que eu estou vendo, tá? Não sei outras. E ficou muito bonito, gostei do caso. O lábio, ele é muito importante na questão sensual, tanto do homem quanto da mulher. Então, quando se projetam lábios sem excessos, você consegue aí resultados muito bacanas. Vou trazer aqui uma pessoa que não fez harmonização até onde eu fiquei sabendo, mas ela é um... Como que a gente fala? Me fugiu a palavra. Ela é um exemplo aí de beleza masculina, que é o Carl Raymond. Qual que é o diferencial dele? O lábio. Ele tem um lábio carnudo, um lábio volumoso e um lábio corado. Isso daí traz uma beleza muito grande para o homem. Então, independente da opção sexual, o lábio é muito interessante para o homem também. E no mais aqui, os outros preenchimentos que ele fez foram muito bem feitos. Está bem desenhado, está bem proporcional. Não tem muito excesso, talvez um pouquinho ali na mandíbula, mas ficou bem legal. Realmente, olhando aí o antes e depois, está um rosto muito harmônico. Sim, sim. Ele passou ali de um garoto para um homem, né? Um homem, sim. Então, você modificou de uma maneira muito positiva. Eu gostei bastante do caso dele. Eu também. Vamos então para a nossa quarta foto. Quem será? Kelly Key. Olha só a diferença da Kelly Key. A Kelly fez nariz, boca e sobrancelha. Bom, sobrancelha é o queridinho das mulheres, né? Sobrancelha é fantástico. O nariz, eu não falei muito do nariz, mas é algo muito importante. Muitas vezes a pessoa faz só a boca e esquece de fazer o nariz. Por que o nariz tem tanta importância assim na nossa face? O tamanho não é tão importante, o formato não é tão importante, mas a angulação, se ele é empinado ou baixo, isso é de extrema importância. Você já pensou na angulação do teu nariz? Quando a gente pensa, por exemplo, numa bruxa, como que é o nariz dela? Pontudo. Pontudo e? Para baixo. Para baixo. O que que traz o nariz para baixo? Nariz para baixo, ele indica senilidade, ele indica envelhecimento. Então, quanto mais baixo o nariz, isso traz mais idade para a pessoa. De certa forma, traz um certo respeito também. Mas, geralmente, não está condicionado à beleza, não é considerado beleza um nariz caído. Isso acontece porque a gente vai perdendo o osso da base do nariz, ele vai caindo ao longo da idade. Então, quando você pega uma pessoa que ela tem o nariz para baixo e você empina, você valoriza toda a face, você tira dela de 5 a 15 anos, dependendo do tipo de nariz. Além do que, o nariz causa um sombreamento na região superior do lábio e isso também traz um prejuízo à estética. Então, quando você empina o nariz, o lábio fica mais evidente e fica muito mais bonito. Então, é um conjunto que deve ser feito sempre. Lábio e nariz. E outra vantagem é que a anestesia é a mesma. Então, você só toma uma anestesia quando vai fazer os dois. Olha, muito bacana o senhor falar isso, hein? Bom, então, vamos aqui para a última fotinha. Vamos ver quem é. Monique Evans. Nossa, mas olha se antes e depois... Mudou, mudou bastante. Meu Deus, ela fez lifting face e pescoço, preenchimento labial, botox e botox. Olha só. Maravilha. Bom, botox fundamental, passou dos 18, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer, porque senão marca. Preenchimento labial é legal para tirar aquelas ruguinhas em volta da boca, dá um volume, dá aquele ar mais belo, tanto para o homem quanto para a mulher. E aqui ela fez o lifting de face e pescoço, que seria cirurgia plástica propriamente dita, ou os fios de PDO. Nós temos as duas possibilidades aí para lifting. Bom, fio de PDO não necessariamente. Pode ter sido russo, italiano. Nós temos aí uma gama de fios enorme. Lifting temporal, que é uma amarração que se faz aqui na região de têmpora. Então, tem várias coisas que ela pode ter feito aí. E qual que é a vantagem desse procedimento? Ele reposiciona a gordura do paciente. Então, aquela gordura que está caída, empurrando o rosto para baixo, formando bigode chinês, marionete, olheira, na hora que você sobe ela, tudo isso ou desaparece ou melhora muito. Você vê que o rosto dela deu uma boa volumizada aqui. Então, esse reposicionamento de gordura, ele traz isso para o rosto. Bom, e a boca nem se fala, ficou muito bonito. Então, a boca também achei muito bonito mesmo. Ficou show de bola. Além de melhorar o contorno do pescoço, né? Porque quando você puxa tudo para cima, esse contorno aparece e a mandíbula fica muito melhor. Nossa, arrasou. Adorei. Bom, finalizamos por aqui, então, todos esses famosos. Claro que tem muita gente que já passou aí pelos procedimentos. Mas foi muito bacana a gente ressaltar cada um desses. Doutor, nos encontramos na próxima semana? Na próxima semana estaremos aqui. Então, até a próxima.